Todos os jogos tem sempre pelo menos umas 5 de pênalti, de falta, de cartão, de pôr... Tá aí Pimentinha, dominou, invadiu, colocou no canto, pegou o goleiro, olhou o gol, olhou o gol... GOOOOOOOL! Bolívia, querida, Capitão Jorrécio! Depois da confusão ele ficou por ali, poderia ter voltado para o seu posto, mas resolveu ficar no bolo ofensivo... E na jogada do Pimenta, goleirão deu rebote, o zagueiro chegou, Capitão Jorrécio! Vamos ver no replay, Pimentinha na bola, o chute, goleirão sobrou, Jorrécio! E ela morreu, no fundo do gol, um Sampaio! Zero não, Tico Matheus! Primeiro o Wagner consegue fazer uma defesa, numa cabeçada... Então o confusão se vai, olha só o que chegou... Obrigado.